Diz pra mim, preciso ouvir um sim ou não Faz tempo que você roubou minha atenção Hoje eu sei, atinei pra situação Eu encontrei a dona do meu coração Ao seu lado eu me sinto tão bem Tenho andado até meio zen Eu não vejo a hora de te encontrar Não existe mais solidão O inverno se foi e é verão O amor assim é tão singular Quando isso acontece A vida fica mais alegre Deus ouviu minhas preces E o destino fez a gente se olhar Quando isso acontece A gente até rejuvenesce Tristeza ninguém merece O destino fez a sua mágica Ei, baby Parei na tua Você é tudo de bom Nem sei se sou a loucura Pra mim você é sine qua non Ei, baby Parei na tua Você é tudo de bom Nem sei se sou a loucura Pra mim você é sine qua non Ao seu lado eu me sinto tão bem Tenho andado até meio zen Eu não vejo a hora de te encontrar Não existe mais solidão O inverno se foi e é verão O amor assim é tão singular Quando isso acontece A vida fica mais alegre Deus ouviu minhas preces E o destino fez a gente se olhar Quando isso acontece A gente até rejuvenesce Tristeza ninguém merece O destino fez a sua mágica Ei, baby Parei na tua Você é tudo de bom Nem sei se sou a loucura Pra mim você é sine qua non Ei, baby Parei na tua Você é tudo de bom Nem sei se sou a loucura Pra mim você é sine qua non Ei, baby Parei na tua Você é tudo de bom Nem sei se sou a loucura, pra mim você é sine qua non Hey baby, areia tua, você é tudo de bom Nem sei se sou a loucura, pra mim você é sine qua non Hey baby, areia tua, você é tudo de bom Nem sei se sou a loucura, pra mim você é sine qua non Hey baby, areia tua, você é tudo de bom